A história que eu contarei hoje mistura H.P. Lovecraft, Sherlock Holmes e Neil Gaiman. Gostou? Vamos ouvir hoje um estudo em Esmeralda. Com a palavra, o próprio autor, Neil Gaiman. Este conto foi escrito para a antologia que meu amigo Michael Rives editou com John Pellan, Shadows Over Big Street. A pedido de Michael dizia, Eu quero uma história que junte Sherlock Holmes e o mundo de H.P. Lovecraft. Aceitei escrever uma narrativa, mas achei a premissa um tanto quanto desanimadora. Afinal, o mundo de Sherlock Holmes é tão completamente racional e preocupado com as soluções, enquanto as criações ficcionais de Lovecraft são profundas e totalmente racionais. E nelas, os mistérios são vitais para manter a humanidade sã. Se eu fosse contar uma história que combinasse esses dois elementos, teria que ser hábil o suficiente para fazer justiça quanto a Lovecraft e quanto ao universo de Sir Arthur Conan Doyle. Fique agora com o conto Um estudo em Esmeralda De Neil Gaiman Narração Marcelo Fávaro Capítulo 1 ON Recém-chegada de sua estupenda turnê europeia, durante a qual se apresentou para várias cabeças coroadas da Europa, arrancando aplausos e elogios com desempenhos dramáticos magníficos, combinando tragédia e comédia, a companhia teatral Strand deseja informar que estará em cartaz no Royal Court Theatre, na Drury Lane, por uma curta temporada em abril, apresentando o meu irmão Tom, meu sócia, a pequenina vendedora de violetas, e aí vem os gigantes antigos, esse último, um épico histórico cheio de esplendor e encanto, cada qual uma peça completa em um ato, os ingressos já estão disponíveis na bilheteria. Eu acredito que seja a imensidão, o tamanho das coisas lá embaixo, a escuridão dos sonhos, mas estou devaneando, perdoe-me, eu não sou um literato, eu precisava de hospedagem, e foi assim que o conheci, eu queria alguém para dividir o aluguel do quarto comigo, Fomos apresentados por um conhecido comum, nos laboratórios químicos de St. Bart's. Percebo que já esteve no Afeganistão, foi isso que ele me disse, e o meu queixo caiu, os meus olhos se arregalaram, incrível, comentei, na verdade não, continuou o estranho de jaleco branco que se tornaria meu amigo, olhando para o seu braço, vejo que o senhor foi ferido, e de modo peculiar, o senhor é bem bronzeado, e tem a postura de militar, e há poucos lugares do império, onde um militar pode se bronzear, e também, considerando a natureza do ferimento no seu ombro, e os costumes dos povos afegãos das cavernas, ser torturado, explicando assim claro, parecia absurdamente simples e lógico, e realmente era, eu tinha mesmo um bronzeado jambo, e de fato, fora como ele observou, torturado, longe de serem sensatos, os deuses e os homens do Afeganistão, eram selvagens, e se recusavam a ser governados, por Whitehall, Berlim, ou até Moscou, eu fora enviado para aquelas colinas, junto com o regimento, enquanto a luta ficou nas montanhas, combatemos em pé de igualdade, mas quando descemos para a escuridão das cavernas, ficamos encrencados até o pescoço, e em larga desvantagem, eu jamais vou esquecer a superfície espelhada do lado subterrâneo, e nem a coisa que emergiu dele, os seus olhos abrindo e fechando, e os sussurros melódicos que acompanhavam sua entrada em cena, envolvendo-a como o zumbido de moscas gigantescas, que eu tenha sobrevivido foi um milagre, mas sobrevivi, e voltei para a Inglaterra com os meus nervos em frangalhos, o lugar onde aquela boca de sanguessuga me tocara, ficou tatuado para sempre, uma pele branca feita a barriga de um sapo, no meu ombro, atualmente atrofiado, eu já fora um exímio atirador, agora não me restava nada, além do medo do mundo subterrâneo, quase um pânico, que me fazia pagar de bom grado seis pence na minha pensão militar por uma charrete, em vez de um pene para viajar de metrô, ainda assim, as névoas, e a escuridão de Londres me confortavam, me acolhiam, eu perder a minha moradia anterior porque gritava à noite, eu estivera no Afeganistão, mas não estava mais lá, e eu, eu grito à noite, contei, já me falaram que eu ronco, ele disse, também tenho horários irregulares, e costumo praticar a pontaria na lareira, eu vou precisar da saleta para receber clientes, eu sou egoísta, reservado, e me entedio facilmente, indo bem para você, eu sorri, menei a cabeça e estendi o braço, selamos o acordo com o apeto de mão, os aposentos que ele encontrara para nós, na Baker Street, eram mais do que suficientes para dois solteirões, lembrando o que o meu amigo dissera sobre ter privacidade, evitei perguntar qual era a sua profissão, no entanto, muito havia para me instigar a curiosidade, visitantes chegavam a qualquer hora, e eu então saía da saleta e me recolhia ao meu dormitório, perguntando-me o que eles poderiam ter em comum com o meu amigo, a mulher pálida com o olho esbranquiçado, um homenzinho que parecia um caixeiro viajante, o dande corpulento de paletó de veludo, e o resto deles, alguns faziam visitas frequentes, vários outros só vinham uma vez, falavam com ele e iam embora, ora preocupados, ora satisfeitos, ele era um mistério para mim, certa manhã, quando estávamos nos fartando com o magnífico café da manhã, servido pela proprietária, meu amigo tocou a sineta para chamar aquela boa mulher, um cavaleiro se juntará a nós em aproximadamente quatro minutos, inundou ele, vamos precisar de mais um lugar à mesa, muito bem, ela disse, vou pôr mais salsichas na grelha, meu amigo voltou a ler o jornal, e esperei impacientemente por uma explicação, até que não aguentei mais, eu não entendo, como pode saber que daqui a quatro minutos receberemos uma visita, não houve nenhum telegrama nem mensagem, ele sorriu discretamente, não ouviu o barulho de uma carruagem, há alguns minutos, ela diminuiu a velocidade ao passar por aqui, obviamente o condutor identificou a nossa porta, depois acelerou e seguiu rumo a Marylebone Road, há um congestionamento de carruagens e táxis, deixando passageiros na estação de trem e no museu de cera, e é para lá que iria alguém que, que quisesse desembarcar sem ser notado, a caminhada até aqui leva apenas quatro minutos, e num instante em que ele olhou para o relógio de bolso, soaram passos na escada lá fora, entre Lestrade, gritou, a porta está aberta, e suas salsichas já estão saindo da grelha, um homem que deduzisse Lestrade, abriu a porta, entrou e fechou-a cuidadosamente, eu não deveria, ele disse, mas para dizer a verdade, não tive oportunidade de fazer o meu dejejum esta manhã, e certamente não poderia desperdiçar essas salsichas, ele era um homenzinho que eu observar em várias ocasiões, que tinha a fisionomia de um vendedor de bugigangas de borracha, ou de elixires milagrosos, meu amigo esperou até que a proprietária se retirasse, antes de dizer, obviamente presumo que seja um assunto de interesse nacional, pelos céus, exclamou Lestrade, e empalheceu, não é possível que a notícia já tenha se espalhado, diga que não é verdade, ele começou a encher o seu prato com salsichas, filés de salmão, kirger e torradas, mas as suas mãos tremiam um pouco, é claro que não, respondeu meu amigo, acontece que depois de tanto tempo, eu já reconheço o ranger das rodas de sua carruagem, um sol sustenido oscilante, modulando em dó alto, e se o inspetor Lestrade, da Scotland Yard, não pode ser visto entrando na casa do único consultor investigativo de Londres, e ainda assim ele entra, e antes de tomar o café, então sei que o caso não é de rotina, logo deve envolver aqueles que estão acima de nós, e ser um assunto de interesse nacional, Lestrade limpou a gema do ovo do queixo com o guardanapo, olhei para ele, não se parecia com a imagem que eu fazia de um inspetor de polícia, mas até aí meu amigo, tampouco se parecia com a imagem que eu tinha de um consultor investigativo, seja lá o que fosse isso, É, talvez debêssemos discutir o assunto em particular, disse Lestrade olhando para mim, meu amigo deu um sorriso maldoso e balançou a cabeça, como sempre fazia quando estava se deleitando com alguma brincadeira secreta, bobagem, duas cabeças pensam melhor do que uma, e o que é dito para um de nós, é dito para ambos, Ó, se eu estiver atrapalhando, comecei emburrado, mas ele acenou para que eu ficasse quieto, Lestrade deu de ombros, pra mim dá no mesmo, comentou depois de um momento, se você resolver o caso, eu continuaria empregado, caso contrário, estarei na rua, e só lhe peço que use os seus métodos, porque as coisas não poderiam estar piores do que já estão, Se há algo que podemos aprender com a história, é que as coisas sempre podem piorar, disse meu amigo, agora me diga, quando iremos para Chorodick? Lestrade deixou cair o garfo, assim não dá, você fica aí zombando de mim, quando já sabe tudo sobre o caso, deveria se envergonhar, ninguém me contou nada sobre o caso, o homem, quando um inspetor de polícia, entra na minha sala, com barro amarelo, mostarda fresco, em suas botas e calças, certamente posso, ser perdoado, por presumir, que ele passou recentemente, pelas escavações da Hobsleigh, em Chorodick, que é o único lugar de Londres, pelo menos aparentemente, onde se pode encontrar barro dessa cor, ou o inspetor Lestrade disse constrangido, agora que você explicou, parece tão óbvio, meu amigo afastou o seu prato, é claro que parece, replicou com certa irritação, eu e meu amigo pegamos um táxi para S-End, enquanto o inspetor Lestrade, foi procurar sua carruagem, na Marv Le Bon Road, deixando-nos a sós, então você é realmente, um consultor investigativo? O único de Londres, ou talvez do mundo, respondeu ele, eu não aceito casos, apenas faço consultas, as pessoas me contam, os seus problemas insolúveis, com detalhes, e as vezes eu os resolvo, então aquelas pessoas, que procuram você, são na maioria policiais, ou mesmo detetives? Sim, naquela bela manhã, saculejávamos nos arredores, do cortiço de St. Gillis, um covil de ladrões e assassinos, que assola Londres, como um cancro no rosto, de uma bela florista, a luz que entrava na cabine, era fraca e pálida, tem certeza, de que quer que eu acompanhe? Em resposta, meu amigo me olhou sem piscar, eu tenho a sensação, de que nos conhecemos, por algum motivo, que já lutamos o bom combate, lado a lado, no passado ou no futuro, eu não sei, eu sou um homem racional, mas aprendi a dar valor, a um bom companheiro, e desde que o vi, percebi que confiava em você, tanto quanto confio em mim mesmo, sim, eu quero que me acompanhe, fiquei vermelho, ou falei algo sem sentido, pela primeira vez, desde o Afeganistão, senti que eu tinha algum valor, neste mundo, capítulo 2, o 4, Vitae, de Victor, um fluido energético, seus membros e regiões inferiores estão sem vida, você suspira pelos dias de sua juventude, os prazeres da carne já estão enterrados e esquecidos, Vitae, de Victor, levará a vida para onde ela muito se perdeu, até o mais velho animal de carga pode voltar a ser um altivo garanhão, levando a vida aos mortos, a união de uma velha receita familiar com o melhor da ciência moderna, e para receber testemunhos assinados da eficácia de Vitae, de Victor, escreva para a avenida Von F. Company, Cheap Street, Londres, era uma hospedaria barata em Chorajit, havia um policial na entrada, Lestrade o cumprimentou chamando-o pelo nome, assinou para que entrássemos, e eu já ia entrar, mas o meu amigo se agachou na soleira e tirou uma lupa do bolso do casaco, ele examinou a lama no ferro de limpar solas, cutucando-a com um indicador, só quando se deu por satisfeito nos deixou entrar, subimos as escadas, o quarto onde o crime fora cometido era óbvio, dois policiais corpulentes guardavam a porta, Lestrade acenou para os homens e eles abriram o caminho, entramos, olha, eu não sou, como já disse, um escritor profissional, e hesito em descrever aquele lugar, sabendo que minhas palavras não são suficientes para tal, no entanto, já comecei essa narrativa e receio que seja preciso continuar, um assassinato fora cometido no pequeno dormitório, o cadáver ou o que restava dele ainda estava lá, no chão, eu o vi, mas a princípio, de alguma forma, não o vi, o que mais me chamou a atenção foi o que esguichara da garganta e do peito da vítima, a cor ia de um verde bilis ao verde musgo, tinha penetrado no carpete surrado e espirrado no papel de parede, imaginei por um momento que fosse obra de algum artista pirado que tivesse decidido criar um estudo em Esmeralda, depois do que pareceram cem anos, baixei os olhos para o corpo, aberto como um coelho sobre a bancada de um açougueiro, e tentei entender o que via, tirei o chapéu e meu amigo fez o mesmo, ele se ajoelhou e inspecionou o corpo, examinando os cortes e as lacerações, depois puxou sua lupa e foi até a parede examinar as manchas de linfa, já fizemos isso, disse o inspetor Lestrade, é mesmo? retrucou meu amigo, e o que acha disso então? creio que é uma palavra, Lestrade foi até o lugar onde meu amigo estava e olhou para cima, havia uma palavra, escrita em maiúsculas, em sangue verde, no papel de parede amarelado, pouco acima da cabeça de Lestrade, Lestrade soletrou também, letra por letra, obviamente ele queria escrever Rachel, mas foi interrompido, portanto precisamos procurar uma mulher, meu amigo nada disse, ele voltou para perto do cadáver, e levantou-lhe as mãos, uma após a outra, os dedos não estavam manchados de linfa, acho que já determinamos que a palavra não foi escrita por sua alteza real, e por que diabos diz que, meu caro Lestrade, por favor, dê-me algum crédito por ter um cérebro, o cadáver obviamente não é de um homem, a cor do sangue, o número de membros, os olhos, a posição do rosto, todas essas coisas denunciam o sangue real, embora eu não saiba precisar a qual linhagem ele pertença, arriscaria dizer que se trata de um herdeiro talvez, não segundo na linha de sucessão do trono, de um dos principados germânicos, impressionante, Lestrade hesitou, depois continuou, este é o príncipe, príncipe Franz Drago, da Boêmia, estava aqui em Albion, como convidado de sua majestade Vitória, venho passar as férias e mudar os ares, visitar teatros, as meretrizes e as mesas de jogo, você quer dizer, bom, se você diz, Lestrade parecia irritado, de qualquer forma, você nos deu uma ótima pista com essa tal de Rachel, ainda que eu não duvide de que teríamos encontrado por nossa conta, sem dúvidas, observou o meu amigo, ele inspecionou o quarto mais um pouco, várias vezes comentando, irritado, que a polícia com suas botas, apagara pegadas e mexera nas, mexera nas coisas que poderiam ter sido úteis, para quem quisesse reconstruir os fatos da noite anterior, mesmo assim, interessou-se por um pequeno torrão de lama que achou atrás da porta, ao lado da lareira ele encontrou o que pareciam ser cinzas ou poeira, você viu isto? perguntou a Lestrade, a polícia de sua majestade, replicou Lestrade, não costuma se entusiasmar com cinzas numa lareira, e ali que elas costumam a ficar, e deu uma risadinha, meu amigo pegou uma pitada das cinzas e a estregou entre os dedos, cheirando-a em seguida, finalmente coletou o que restava do material e o introduziu numa ampola de vidro, tampando-a e guardando-a no bolso interno do casaco, ele se levantou, e o corpo? o palácio vai mandar o seu próprio pessoal, respondeu Lestrade, quando estávamos indo em direção à porta, após meu amigo ter feito sinal para sairmos, ele suspirou, inspetor, sua busca pela senhorita Rachel pode provar, se provar-se em frutífera, entre outras coisas, reich, é uma palavra alemã, e significa vingança, consulte o dicionário, tem outros significados, chegamos ao pé da escada e saímos para a rua, você nunca tinha visto a realeza antes, certo? ele perguntou, balancei a cabeça, é, quando não se está preparado, pode ser uma visão perturbadora, ora, ora, meu bom amigo, você está tremendo, não se preocupe, logo eu vou melhorar, será que caminhar lhe faria bem? eu fiz que sim, certo de que, se não caminhasse, começaria a gritar, para o oeste então, anunciou meu amigo, apontando para uma escura torre do palácio, e começamos a andar, quer dizer, continuou depois de algum tempo, que você nunca teve um encontro pessoal, com nenhuma das, cabeças coroadas da Europa? não, mas acredito que você terá, ele me disse, e dessa vez, não será com um cadáver, muito em breve, meu caro amigo, por que acredita? em resposta, ele apontou para uma carruagem, pintada de preto, que pararam uns 50 metros, à nossa frente, um homem de cartola preta, e casacão, estava de pé à porta, segurando-a aberta, esperando em silêncio, um brasão familiar, para qualquer criança, de Albion, em ouro, adornava a carruagem, a convites, que não se recusam, observou meu amigo, ele tirou o chapéu, para o lacaio, e acredito que estava sorrindo, ao entrar na pequena cabine, e relaxar, sobre o estofamento macio, quando tentei falar, durante o trajeto, até o palácio, ele pôs um dedo, sobre os lados, depois fechou os olhos, e pareceu imerso, em pensamentos, de minha parte, tentei lembrar, o que sabia, sobre a realeza alemã, mas, além do fato, de o consorte da rainha, o príncipe Albert, ser alemão, eu sabia bem pouco, enfiei a mão no bolso, tirei um punhado, de moedas, marrons e prateadas, pretas, e de cobre zedeado, fitei a imagem, de nossa rainha, gravada, em cada uma delas, e senti, ao mesmo tempo, orgulho patriótico, e terror absoluto, disse a mim mesmo, que, eu já fora um militar, que desconhecia o medo, e consegui me lembrar, de quando isso, era a mais pura verdade, por um momento, eu recordei, uma época, em que fora exime atirador, até eu gostava, de pensar, num perito no assunto, mas, minha mão direita, tremeu, como se eu fosse, um paxoniano, as moedas, chocalharam, e senti, apenas arrependimento, capítulo 3, o palácio, e agora, o doutor, Henry Jekyll, orgulhosamente, anuncia, o lançamento, dos mundialmente, renomados, pós, de Jekyll, para consumo popular, não mais, um privilégio, para poucos, liberte, o seu eu, interior, para limpeza, interna, e externa, pessoas, demais, homens, e mulheres, sofrem, de constipação, da alma, o alívio, é imediato, imediato, e barato, com os pós, de Jekyll, disponíveis, dos sabores, baunilha e menta, o consorte, real, príncipe Albert, um homem, zarrão, calvo, com um bigode, curvo, impressionante, era inegável, e completamente humano, ele nos encontrou, no corredor, cumprimentou, meu amigo, e a mim, com a cabeça, não perguntou, nossos nomes, nem nos estendeu, a mão, a rainha, está muito nervosa, ele disse, com o sotaque, carregava, nos erros, rainha, e nervosa, Franz, era um de seus, favoritos, ela tem, tantos sobrinhos, mas ele, a fazia rir, muito, vocês, precisam, descobrir, quem fez isso, com ele, farei o impossível, enfatizou, meu amigo, li suas monografias, contou, o príncipe Albert, fui eu, quem sugeriu, que consultassem, você, espero, não ter feito, a coisa errada, eu, também, espero, disse, meu amigo, e, então, a grande porta, se abriu, e fomos levados, a escuridão, e a presença, da rainha, ela era chamada, de vitória, porque nos derrotar, em combate, 700 anos, antes, era chamada, de gloriana, porque era gloriosa, e era chamada, de rainha, porque, a boca humana, não conseguia dizer, seu verdadeiro nome, era enorme, mais imensa, do que eu poderia imaginar, e estava agachada, nas sombras, olhando-nos de cima, sem se mover, isso precisa, ser resolvido, as palavras, vinham das sombras, de fato, senhora, disse, meu amigo, um membro, se retorceu, e apontou, para mim, um passo, adiante, eu queria andar, mas minhas pernas, não se moviam, meu amigo, acorreu em minha ajuda, então, pegou-me pelo cotovelo, e me levou, até a sua majestade, não rezear, mostrar valor, ser companheiro, foi isso, que ela me disse, sua voz, era um contralto, muito doce, com um zumbido distante, então, o membro, se desenrolou, e se estendeu, e ela, tocou o meu ombro, houve um momento, mas só um momento, da dor, mais lancinante, e profunda, que já senti, e em seguida, ela foi substituída, por uma penetrante, sensação de bem-estar, eu podia sentir, os músculos, no meu ombro, relaxando, e pela primeira vez, desde o Afeganistão, fiquei livre, da dor, então, meu amigo, se adiantou, Vitória, falou com ele, mas eu não ouvi, as palavras dela, perguntei-me, se estariam indo, de alguma maneira, diretamente, da sua mente, para dele, se esse, era o colóquio, real, sobre o qual, lera nas histórias, ele respondeu, em voz alta, certamente, senhora, posso dizer, que havia, dois outros homens, com o seu sobrinho, naquele quarto, em Shudderidge, aquela noite, embora, apagadas, as pegadas, eram inconfundíveis, e depois, sim, entendo, acredito que sim, sim, ele estava calado, quando saímos do palácio, e não disse nada, no trajeto de volta, a Baker Street, já estava escuro, eu não sabia, quanto tempo, havíamos passado lá, dedos, de uma neblina, quase negra, trançavam-se, entre a estrada, e o céu, quando voltamos, para a Baker Street, no espelho do quarto, observei, que a pele esbranquiçada, do meu ombro, havia adquirido, um tom rosado, torci, para que não fosse, minha, imaginação, ou o efeito, do luar, através da janela, capítulo 4, apresentação, dores hepáticas, azia, perturbações, neurastênicas, amidalite, artrite, Esses são só alguns dos males, para os quais, uma sangria profissional, pode ser o remédio, em nossos escritórios, temos pilhas de testemunhos, que podem ser inspecionados, pelo público, a qualquer momento, não ponha sua saúde, nas mãos de amadores, nós fazemos isso, há muito tempo, V. Tepes, sangrador profissional, lembre-se, a pronúncia é, Tepes, Romênia, Paris, Londres, With me, você já experimentou, de tudo, agora, experimente, o melhor, que meu amigo, fosse um mestre, do disfarce, não deveria ser, surpresa, mas o que eu vi, ali, era inacreditável, nos dez dias, seguintes, uma estranha, variedade, de personagens, adentrou, pela nossa porta, na Baker Street, um ancião chinês, um jovem, dissoluto, uma mulher gorda, e ruiva, sobre a cuja ocupação anterior, restava pouca dúvida, e um venerável negociador, que trazia uma enorme gota, num pé inchado, e enfaixado, cada um deles, entrava no quarto, do meu amigo, e, com uma rapidez, de dar inveja, a um ilusionista, ele saía em seguida, ele não comentava, o que havia feito, nessas ocasiões, preferindo relaxar, olhar para o nada, ocasionalmente, fazendo anotações, no primeiro pedaço, de papel, que encontrava, anotações, que eu achava, francamente, incompreensíveis, ele parecia, completamente absurdo, tanto que, cheguei a me preocupar, com o seu bem estar, e então, num fim de tarde, apareceu, vestindo, suas próprias roupas, com um sorriso, aberto, no rosto, e perguntou, se eu me interessava, por teatro, como a maioria, das pessoas, respondi, então, pegue o seu binóculo, disse ele, vamos para Drury Lane, eu estava esperando, uma opereta, ou algo do gênero, mas, em vez disso, me vi, no que devia ser, o pior teatro, da Drury Lane, embora, ostentasse, o nome da corte, e, para ser sincero, nem bem, ficava, na Drury Lane, e sim, na extremidade, que dá, para Chef's Tibery Avenue, quase, no cortiço, de St. Guiles, seguindo, o conselho, do meu amigo, escondi, minha carteira, e a exemplo dele, levei comigo, uma bengala robusta, quando, nos sentamos, no camarote, eu havia comprado, por três pence, uma laranja, de uma das jovens, adoráveis, que as vendia, na plateia, e a chupava, enquanto aguardávamos, meu amigo, disse baixinho, considere-se, afortunado, por não ter, precisado, me acompanhar, aos covis, de jogatina, ou aos bordéis, ou aos manicômios, lugares, que o príncipe, Franz, também se deliciava, em visitar, conforme apurei, mas, ele não visitou, nenhum deles, mais de uma vez, nenhum, a não ser, a orquestra, atacou, e o pano subiu, meu amigo, se calou, foi uma apresentação, bastante boa, a sua maneira, três peças, de um ato, foram encenadas, canções, cômicas, eram interpretadas, entre os atos, o ator, era alto, línguido, e cantava bem, a atriz, principal, era elegante, e sua voz, enchia o teatro, o comediante, se saia bem, nas canções, mais ligeiras, a primeira peça, era uma comédia, indecorosa, de identidades, trocadas, o ator, principal, interpretou, gêmeos, idênticos, que, jamais, haviam se encontrado, mas, conseguiram, por meio, de uma série, de cômicas, desventuras, ficar noivos, da mesma, jovem, a qual, hilariamente, pensava, ser noiva, de um só, portas, se abriam, e fechavam, quando o ator, mudava de identidade, a segunda peça, era a pungente, história, de uma órfã, que passava fome, na neve, vendendo violetas, de estufa, sua avó, reconheceu, no final, e jurou, que ela, era o bebê, levado, dez anos, antes, por bandidos, mas, já era tarde, e o anjinho, quase congelando, deu, o seu último suspiro, devo confessar, que, mais uma vez, enxuguei, os olhos, com meu lenço, de linho, a apresentação, terminou, com uma instigante, narrativa épica, toda a companhia, interpretou, os homens, e mulheres, de uma aldeia, litorânea, setecentos anos, antes, de nossos tempos, modernos, eles, viram, vultos, saindo do mar, ao longe, o herói, anunciou, com alegria, aos aldeões, que, aqueles, eram, os gigantes, os gigantes antigos, cuja chegada, fora prevista, voltando a nós, de Hylia, a sombria, carcosa, e das planícies, de Leng, onde eles, dormiam, ou esperavam, ou passavam, o tempo, após sua morte, o comediante, opinou, que os outros, aldeões, haviam comido, torta, e bebido, cerveja, demais, e estavam, imaginando, aqueles, vultos, o cavaleiro, corpulento, interpretando, um sacerdote, do deus romano, disse, aos aldeões, que os vultos, no mar, eram, monstros, e demônios, e deviam, ser, destruídos, no auge, da peça, o herói, matou, o sacerdote, com golpes, da sua própria cruz, e, se preparou, para dar, as boas-vindas, a, eles, em sua, chegada, a heroína, entoou, um área, fantasmagórica, e, num assombroso uso, de lanternas mágicas, parecia, que estávamos vendo, suas sombras, no céu, do fundo, do palco, a própria rainha, de Albion, e o ser negro, do Egito, quase, na forma, de um homem, seguidos, pelo bode antigo, pai, de mil filhos, imperador, de toda a China, pelo Cisar, irrefutável, por aquele, que preside, o novo mundo, pela dama, branca, dos rincões, antárticos, e pelos outros, e, quando, cada sombra, cruzava o palco, parecia cruzar, de cada garganta, nas tribunas, saía, espontaneamente, um vigoroso, viva, até que, o próprio ar, parecia vibrar, a lua, surgiu, no céu pintado, e, então, no ápice, de sua trajetória, num derradeiro, momento, de magia, teatral, O amarelo pálido, das narrativas, antigas, foi substituído, pelo reconfortante, escalate do luar, que brilha, sobre todos nós, hoje em dia, o elenco, deu as mãos, e se curvou, enquanto o pano caía, e subia, diante dos aplausos, e das risadas, do público, o pano, caiu, uma última vez, e a apresentação, terminou, pronto, disse meu amigo, o que você achou, muito bom, muito bom mesmo, respondi, com as mãos doendo, de tanto aplaudir, bravo amigo, ele disse, sorrindo, vamos para os bastidores, saímos, e enveredamos, por um beco, ao lado do teatro, rumo, a entrada de serviço, onde uma mulher magra, com um cisto, na bochecha, tricotava furiosamente, meu amigo, mostrou-lhe, um cartão de visitas, e ela, nos acompanhou, para dentro do prédio, até uma escada, que levava, um pequeno camarim, lanternas, a óleo, e velas, escorriam, diante de espelhos, encebados, e homens e mulheres, tiravam a maquiagem, e as roupas, sem aparentar, nenhum pudor, desviei o olhar, meu amigo, parecia imperturbável, posso falar, com o senhor, Vernet, perguntou, em voz alta, uma jovem, que interpretara, a melhor amiga, da heroína, na primeira peça, e a provocante, filha, do dono, da estalagem, na última, apontou, o fundo da sala, xerri, xerri, Vernet, ela gritou, o jovem, que se levantou, em resposta, era magro, de beleza, menos convencional, do que parecera, do outro lado, da ribalta, ele olhou para nós, intrigado, eu acho que não tive o prazer, oh, meu nome é, Henri Camberlain, meu amigo se apresentou, arrastando um pouco a fala, talvez tenha ouvido, falar de mim, confesso, que não tive esse privilégio, disse Vernet, meu amigo, entregou ao ator, um cartão de visitas, o homem olhou para o cartão, com sincero interesse, um produtor de teatro, do novo mundo, ora, ora, e este é, ele sorriu para mim, oh, um amigo meu, senhor Sebastião, ele não é do métier, balbuciei algo, sobre ter apreciado, imensamente, a apresentação, e apertei a mão do ator, meu amigo perguntou, já visitou o novo mundo, ainda não tive essa honra, admitiu Vernet, embora sempre tenha sido, meu maior desejo, bem, meu bom homem, disse meu amigo, com a informalidade, de um cidadão, do novo mundo, talvez, seu desejo, se realize, essa última peça, nunca vi nada parecido, você mesmo a escreveu, infelizmente, não, o autor, é um grande amigo meu, mas eu criei o mecanismo, das lanternas mágicas, que produz o truque das sombras, não existe nada melhor, nos palcos, hoje em dia, e poderia me dizer, o nome do autor, talvez eu devesse falar, diretamente, com esse seu amigo, Vernet balançou a cabeça, eu temo que não seja possível, ele tem outra profissão, e não quer que sua ligação, com o mundo artístico, venha a público, ah, eu entendo, meu amigo tirou um cachimbo do bolso, e o pôs na boca, depois apalpou os bolsos, perdão, esqueci de trazer, meu pota tabaco, o que eu fumo, é preto, bem forte, apressou, sem dizer o ator, mas se o senhor, não se incomodar, absolutamente não, ora, o meu também é forte, encheu o cachimbo, com o tabaco do ator, e os dois começaram, a soltar baforadas, enquanto meu amigo, descrevia sua visão, de uma peça, que poderia excursionar, pelas cidades, do novo mundo, da ilha de Manhattan, até a ponta do continente, no sul distante, o primeiro ato, seria a última apresentação, que vimos, o resto da peça, poderia talvez, narrar o domínio, dos gigantes antigos, sobre a humanidade, e seus deuses, mostrando, o que poderia, ter acontecido, se a humanidade, não tivesse, famílias reais, para lhe servir, de inspiração, o mundo, de barbárie, e trevas, mas, o seu misterioso amigo, seria o autor, da peça, e o que aconteceria, só ele, poderia decidir, exclamou, meu amigo, nosso drama, seria escrito, por ele, mas, posso lhe garantir, mais público, do que imagina, e uma parte, significativa, dos proventos, da bilheteria, 50%, digamos, mas, isso é muito interessante, comentou, o verné, espero, que não se revele, uma viagem, de ópio, não senhor, afinal, isto é apenas, tabaco, não, disse meu amigo, puxando mais, uma bafurada, e rindo, na brincadeira, vá aos meus aposentos, na Baker Street, amanhã de manhã, após o desejum, às 10, digamos, com o seu amigo, o autor, e eu estarei esperando, com os contratos prontos, com isso, o ator subiu em sua cadeira, e bateu palmas, pedindo silêncio, senhoras e senhores, da companhia, eu tenho um comunicado, a fazer, anunciou ele, preenchendo a fala, com sua voz forte, este cavaleiro, é Henry Camberley, um produtor teatral, ele acaba de propor, que cruzemos, o oceano atlântico, rumo a fama, rumo a fortuna, houve vários gritos, de entusiasmo, e o comediante, continuou, bem, é melhor, do que comer, areique, com repolho, em conserva, e toda a companhia, riu, e foi diante, de todos, aqueles sorrisos, que, saímos do teatro, para a neblina, das ruas, meu caro amigo, eu disse, o que você, nem mais uma palavra, ordenou, esta cidade, tem muitos ouvidos, e nem mais, uma palavra, foi dita, até pararmos, um táxi, entramos nele, e começamos, a saculejar, pela, Sharon Cross Road, antes de dizer, qualquer coisa, meu amigo, tirou o cachimbo, da boca, e esvaziou, o seu conteúdo, semi, incinerado, numa latinha, que depois de fechada, foi colocada, em seu bolso, pronto, já achamos, o homem alto, ou vou vender, frutas, na barraca, da esquina, agora, só precisamos, torcer, para que a ganância, e a curiosidade, do médico, manco, sejam suficientes, para trazê-los, até nós, amanhã de manhã, médico, manco, meu amigo, riu, é assim, que eu o chamo, era óbvio, pelas pegadas, e por muitas, outras pistas, deixadas, na cena, do crime, que os dois homens, estiveram, no quarto, naquela noite, um deles, alto, o qual, a menos que eu, esteja enganado, acabamos de conhecer, e outro, mais baixo, e manco, que estripou, o príncipe, com tal habilidade, que, nos deixe a clara, profissão médica, um médico, de fato, detesto dizer isso, mas sei, por experiência própria, que, quando um médico, se dedica ao mal, torna-se, uma criatura, mais hedionda, e macabra, do que o pior degulador, tivemos, Houston, o homem do banho, de ácido, e Campbell, que levou, o leito, do procusto, a Irling, e ele, continuou, a enumerar, os casos, durante o resto, do trajeto, o táxi, parou, ao lado, da calçada, um Shilling, e dez pence, informou o condutor, meu amigo, lhe atirou um florim, que ele apanhou, e jogou, em seu velho chapelão, muito obrigado, aos dois, ele disse, deixando o cavalo, se afastar, na neblina, fomos até a nossa porta, enquanto eu a destrancava, meu amigo comentou, estranho, o nosso condutor, não parou, para aquele sujeito, na esquina, é, eles fazem isso, nos sinais de turnos, expliquei, fazem mesmo, concordou, meu amigo, sonhei, com as sombras, naquela noite, sombras imensas, que encobriam o sol, e gritei, para elas, em desespero, mas elas, não me ouviram, capítulo 5, a casca e o caroço, este ano, comece a primavera, com o pé direito, jacks botas, sapatos e borseguins, não gaste as solas, por aí, saltos, são a nossa especialidade, jacks, e não se esqueça, de visitar, o nosso novo, bazar de roupas, e acessórios, no East End, onde encontrará, trazes de gala, de todo tipo, chapéus, bibelôs, bengalas, lâminas, etc, jacks de picadilly, tudo na primeira, o inspetor Lestrade, foi o primeiro a chegar, posicionou seus homens, na rua, perguntou o meu amigo, sim, respondeu Lestrade, com ordens expressas, para deixar passar, quem quiser entrar, mas prender, qualquer um, que tente sair, e trouxe as algemas, em resposta, Lestrade, enfiou a mão no bolso, e, sombriamente, exibiu dois pares, de algemas, agora senhor, ele disse, enquanto ninguém chega, por que não me conta, o que estamos esperando, meu amigo, tirou um cachimbo, do bolso, ele não o levou, a boca, pousou, na mesa, diante de si, depois pegou, a latinha da noite anterior, e uma ampola de vidro, que reconheci como, aquela, que ele usara, no quarto, em Sherry Dick, pronto, anunciou ele, último prego, acredito, no caixão, do nosso mestre, verdé, e fez uma pausa, em seguida, sacou seu relógio, de bolso, e o colocou, cuidadosamente, sobre a mesa, temos alguns minutos, antes que eles, apareçam, ele se dirigiu a mim, o que você sabe, sobre, os restauracionistas, eu, absolutamente nada, respondi, lestrade tossiu, se está falando, do que eu estou pensando, talvez seja melhor, parar por aí, tudo tem limite, tarde demais, observou, meu amigo, porque existem, aqueles, que não acham, que a chegada, dos antigos, tenha sido, algo bom, como todos, sabemos que foi, anarquistas, todos eles, que gostariam, de restaurar, o sistema antigo, a humanidade, controlando, seu próprio destino, se preferir, eu, me recuso, a ouvir, esse discurso, submersivo, retrucou, o lestrade, e, devo avisá-lo, que, eu, devo avisá-lo, que está reagindo, como um imbecil, completou, meu amigo, porque foram, os restauracionistas, que mataram, o príncipe, o príncipe, Franz Draco, eles, assassinam, matam, numa tentativa, vã, de forçar, nossos governantes, a, nos deixar, sozinhos, nas trevas, o príncipe, foi morto, por um, reit, um termo, arcaico, para cão, de caça, inspetor, como o senhor, saberia, se tivesse consultado, um dicionário, também, significa, vingança, e o caçador, deixou, sua assinatura, no papel de parede, no local do crime, como um artista, que assina, uma tela, mas, não foi ele, que matou, o príncipe, o médico, manco, exclamei, muito bem, havia, um homem alto, ali, naquela noite, presumi, sua estatura, pela altura, em que a palavra, fora escrita, ele fumava, cachimbo, as cinzas, estavam na lareira, e ele bater o cachimbo, com facilidade, na moldura da lareira, algo, que um homem, mais baixo, não faria, o tabaco, era uma mistura, incomum, de diversos fumos, as pegadas, no quarto, haviam sido, quase todas, apagadas, pelos seus homens, inspetor, mas, várias delas, ainda, eram visíveis, atrás da porta, e perto da janela, alguém, esperara ali, pela passada, um homem, mais baixo, que apoiava o seu peso, na perna direita, fora da casa, achei muitas pegadas visíveis, e as diferentes cores, da argila, no raspa-bota, me deram mais informações, um homem alto, que acompanharam o príncipe, até aquele quarto, e que mais tarde, saíra dele, esperando pelos dois, estava o homem, que retalhou o príncipe, de forma tão impressionante, Lestrade, produziu um grunhido, de desconforto, que, não chegou a se tornar, uma palavra, passei vários dias, refazendo o trajeto, de sua alteza, fui de covis, de jogatina, bordéis, tavernas, e manicômios, buscando o homem, de cachimbo, e o seu amigo, não fiz nenhum progresso, até que, bem, até que pensei, em consultar, os jornais da boêmia, procurando pistas, das atividades, recentes, do príncipe por lá, e neles, li que uma companhia, teatral, inglesa, estivera em praga, no mês passado, apresentando-se, para o príncipe, Franz Drago, bom, Deus, eu disse, então aquele, tal de Sherry Vernet, é um restauracionista, exatamente, eu balançava a cabeça, maravilhado, com a inteligência, e a capacidade, de observação, do meu amigo, quando alguém, bateu a porta, deve ser a nossa presa, alertou ele, cuidado agora, Lestrade, afundou a mão no bolso, onde eu não tinha dúvida, de que carregava uma pistola, ele engoliu seco, meu amigo, disse em voz alta, por favor, entre, e a porta se abriu, não era Vernet, tampouco, o médico Manco, era um dos jovens árabes, que viviam nas ruas, cujo ganha pão, era fazer entregas, funcionários da calçada, como dizíamos na juventude, por favor, senhores, ele disse, há um senhor, Henry Camberley, aqui, pediram-me, que eu lhe entregasse, esse bilhete, sou eu, respondeu meu amigo, e por seis, pense, o que pode me contar, sobre o cavaleiro, que lhe deu esse bilhete, o rapaz, se apresentou, como Wiggins, mordeu a moeda, antes de fazê-la, desaparecer, e revelou, que o tipo, alegre, que lhe dera o bilhete, era alto, tinha o cabelo preto, e acrescentou, que fumava cachimbo, tenho o bilhete aqui, e tomo a liberdade, de transcrevê-lo, caro senhor, não vou chamá-lo, de Henry Camberley, pois esse é um nome, ao qual o senhor, não tem o direito, estou surpreso, que não tenha se apresentado, com o verdadeiro, pois é um bom nome, que lhe dá crédito, li vários, dos seus textos, sempre que pude, obtê-los, e de fato, troquei proveitosa, correspondência, com o senhor, há dois anos, sobre certas, anomalias teóricas, em seu estado, sobre a dinâmica, de um asteroide, diverti-me, ao conhecê-lo, na noite passada, algumas sugestões, que podem lhe poupar, futuros aborrecimentos, na profissão, que o senhor, exerce no momento, primeiro, alguém que fuma, cachimbo, pode até tirar, um cachimbo novo, em folha, sem uso do bolso, e não carregar, um porta tabacos, mas isso é improvável, demais, no mínimo, tão improvável, quanto um produtor, de teatro, que, não faz ideia, das somas, habituais, de pagamento, numa turnê, acompanhado, por um taciturno, ex-oficial, do exército, Afeganistão, a menos, que eu esteja enganado, a propósito, embora tenha razão, ao afirmar, que as ruas de Londres, tem ouvidos, lembre-se, no futuro, de não tomar, o primeiro táxi, que aparecer, condutores, também, tem ouvidos, quando, decidem, usá-los, mas, o senhor, está correto, em uma de suas, posições, foi realmente, eu, que atraia, a criatura, bastada, ao quarto, em Shuridik, se isso, lhe serve, de consolo, depois, de me familiarizar, um pouco, com os passatempos, predilétitos, daquele ser, eu disse, que lhe forneceria, uma jovem, raptada, de um convento, na conualha, no qual, ela jamais, vira um homem, e que bastaria, um toque dele, e a visão, do seu rosto, para levá-la, a mais completa, loucura, se a tal jovem, existisse, ele teria, sorvido, sua loucura, ao possuí-la, como um homem, que suga, a polpa, de um pêssego maduro, deixando apenas, a casca, e o caroço, já vi, a laia dele, fazendo isso, já os vi, fazendo coisas, bem piores, e esse, não é o preço, que pagamos, pela paz, e a prosperidade, é um preço, alto demais, o bom doutor, que acredita, nos mesmos, ideais, que eu, e de fato, escreveu, a nossa, singela apresentação, pois tem algum dom, para o teatro, estava a nossa espera, com suas lâminas, eu lhe envio, este bilhete, não como provocação, como um, agarra-me, se puderes, porque, já estamos longe, o estimado, doutor, e eu, e o senhor, não nos encontrará, mas sim, para lhe dizer, que foi bom sentir, ainda que apenas, por um momento, que eu tinha, um adversário, de valor, mais valor, de longe, do que, essas aberrações, do outro lado, do abismo, temo, que a companhia, teatral, Strand, terá, de procurar, um novo ator, não assinarei, como, vernet, e até, que a caçada, termine, e o mundo, seja restaurado, rogo, que pense em mim, apenas como, Rache, O inspetor, Lestrade, saiu correndo do quarto, e chamou seus homens, eles fizeram, o jovem, Wiggins, levá-los, até o lugar, onde o homem, lhe dera o bilhete, como se fossem, encontrar, Vernet, o ator, a sua espera, bafurando, seu cachimbo, e da janela, nós os observamos, correr, meu amigo e eu, balançando a cabeça, vão parar, e vasculhar, todos os trens, saindo de Londres, todos os navios, partindo de Albion, para a Europa, ou para o novo mundo, disse meu amigo, procurando um homem alto, e seu companheiro, um médico baixo, e atarracado, que manca levemente, vão bloquear, todos os portos, todas as saídas, do país, serão fechadas, e acha, que vão pegá-los, então, meu amigo, fez não, com a cabeça, posso estar errado, mas seria capaz, de apostar, que ele, o seu amigo, estão, nesse exato momento, a pouco mais, de um quilômetro, daqui, no cortiço, de Sangalhos, onde os policiais, não entram, senão, aos montes, e os dois, vão se esconder, lá, até a poeira baixar, depois, seguirão, com o seu trabalho, e por que, diz isso, por que, se as posições, estivessem invertidas, é o que eu faria, a propósito, é melhor, você queimar, o bilhete, transi o senho, mas é uma prova, importante, é uma bobagem, subversiva, disse meu amigo, e eu deveria, tê-lo queimado, aliás, eu disse a Lestrade, que o queimara, quando ele voltou, e ele me, congratulou, pelo meu bom senso, Lestrade, conservou, seu emprego, e o príncipe Albert, escreveu, uma mensagem, para o meu amigo, parabenizando-o, por suas deduções, embora o culpado, continuasse a solta, o que ele, lamentava, ainda não, capturaram, Sherry Vernet, ou seja, lá qual, fosse o verdadeiro nome, e nem sequer, um único sinal, foi encontrado, de seu compasso assassino, provisoriamente, identificado, como, um ex-cirurgião, militar, chamado, John, ou talvez, James Watson, curiosamente, soube-se que ele, também, estivera no Afeganistão, e eu me pergunto, se chegamos, a nos conhecer lá, meu ombro, tocado pela rainha, continua a melhorar, a carne, está preenchendo-o, de novo, logo, serei capaz, de atirar, tão bem, como antes, uma noite, quando estávamos, a sós, há alguns meses, perguntei ao meu amigo, se ele, se lembrava, da correspondência, a que se referia, o homem que, se denominara, Rach, meu amigo, disse, que se lembrava, bem dela, e que, Singerson, era assim, que o ator, se apresentava, então, dizendo ser, islandês, se inspirara, numa equação, do meu amigo, para sugerir, algumas teorias, tresloucadas, que, aprofundavam, a relação, entre massa, energia, e a hipotética, velocidade da luz, bobagens, é claro, disse ele, sem sorrir, ainda assim, bobagens, inspiradas, e perigosas, o palácio, por fim, mandou dizer, que a rainha, estava satisfeita, com o desempenho, do meu amigo, no caso, e a coisa, ficou por isso mesmo, no entanto, duvido, que ele, vá deixá-la assim, essa história, só vai acabar, quando um deles, matar o outro, eu guardei, esse bilhete, nesta reconstituição, dos fatos, eu disse, coisas, que não devem, ser ditas, se eu tivesse, bom senso, queimaria, todas essas páginas, porém, como o meu amigo, me ensinou, até cinzas, podem revelar, segredos, então, guardarei, esses papéis, numa caixa, de segurança, no cofre, do meu banco, com instruções, para, que não seja, aberta, até bem depois, que todos, os que hoje vivem, estarem mortos, contudo, à luz, dos recentes eventos, na Rússia, temo, que este dia, esteja mais próximo, do que gostaríamos, Major, SV, Reformado, Bakery Street, Londres, Nova Albion, 1881, Muito bem, seja bem-vindo, meu nome é, Marcelo Fávaro, sou do canal, Conto um Conto, você ainda não se inscreveu, cara, por favor, faça parte, dessa família, incrível, de literatura, vai lá, pega um prato, vamos fazer parte, a ceia está servida, tem uva passa, em tudo, tem uva passa, até no, bom, vamos falar do conto, Neil Gaiman, vamos falar dele, esse cara, ele já tem, várias séries, que estão bombando, nos últimos anos, mas ele veio lá, a origem dele, é da HQ, ele é o criador do Sandman, que inclusive, vai virar uma série também, da Netflix, então, tem aí os deuses americanos, belas maldições, eu gosto muito, ele é roteirista, de vários outros, outras grandes séries, participou do Lucifer também, já escreveu um episódio, do Dr. Who, que eu sou, fanzaço, adoro Dr. Who, e agora, eu resolvi, ele foi convidado, realmente, para fazer essa história, meio Lovecraft, aquele fundo de Lovecraft, né, aquela coisa meio, soturna, dos sonhos, que o doutor tem, ali, do Afeganistão, coisas que ele viu, na caverna, e tem um puta, plot twist, meu, de que no final, não era o, o John Watson, e o Sherlock Holmes, porque em nenhum momento, eu já tinha percebido isso, no meio da, da gravação, ele falou, em nenhum momento, ele chamou esse amigo, de Sherlock, então, deve ter alguma coisa, é um motivo para isso, quando ele, ele lança o plot, falando, que na verdade, eles estavam atrás, do Sherlock, e do, e do John Watson, que seria, esse médico, meio manco, que, né, que, cometeu ali, o assassinato, aí, é a hora, né, falou, pronto Neil, pode explodir a mente, pode, então, foi lá, falou, caramba, que legal, que construção, né, meu, tem até um momento aqui, que ele fala, que o amigo dele, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, meu amigo, para sugerir algumas teorias, treslocadas, que aprofundavam a relação, entre massa e energia, e a hipotética velocidade da luz, seria o Albert Einstein aqui, não, o Einstein não, não seria, porque o Einstein é de 79, se eu não me engano, de 1879, então, como se passou em 81, Einstein teria apenas, dois anos de idade, né, então, deixa eu ver aqui, deixa eu ler de novo, para eu entender, uma noite, quando estávamos a sóis, alguns meses, perguntei ao meu amigo, se ele se lembrava da correspondência, a que se referia, o homem que se denominara Raich, meu amigo disse, que se lembrava bem dela, e que Singerson, e era assim, que o ator se apresentava então, dizendo ser islandês, se inspirara, numa equação do meu amigo, para sugerir, algumas teorias, treslocadas, que aprofundavam, a relação entre massa e energia, não deu para ver aqui, se tem alguma, bom, quem aprofunda massa, energia, hipotética velocidade da luz, pelo que eu, pouco que eu estudei, foi o Einstein, mas, o Einstein ainda era um bebê, nesse momento aqui, e que bom, ficou, ficou meio, no ar aqui, eu preciso perguntar, vou dar uma ligada, para o Neil Gaiman, para ver, o que você quis dizer, aqui com Singerson, e se vocês souberem, comenta aqui, porque eu fiquei aqui, boiando, ok, adorei o conto, gostei de tirar, esse tempinho aqui, para ler, para vocês, vocês, eu, preciso, é, fazer uma, uma, uma confissão, ok, eu, fui obrigado a colocar, aparelho nos dentes, então, a partir de agora, você vai ver um chiadinho, esse, esse chiadinho na voz, percebeu, está meio patolino falando, né, porque eu ainda estou me adaptando, com o aparelho, então, está sendo bem difícil, como todo mundo sabe que é, né, machuca a boca, tal, mas, para quem trabalha, com a voz, ó, você viu que o voz, já saiu, né, é mais difícil, né, então, eu estou ainda me adaptando, talvez, nas próximas gravações, fique um pouquinho chiado, mas, no decorrer do ano, vai melhorando, ok, são dois anos e meio, tomara que, eu não perca meu emprego aqui, por causa do aparelho, eu sei, já tenho 38 anos, não era para estar colocando agora, mas, foi agora que deu, né, então, um grande abraço a todos vocês, adorei, sou muito fã, do Sherlock, e um dia, eu ainda quero ir lá, na Baker Street, para visitar o museu do Sherlock Holmes, escreve aí, rapaz, um abraço. e um abraço, e um abraço,